Ok, João Carlos Farrapa, duvas e oportunidades e hoje com mais uma curiosidade. O surgimento dos pastéis de Belém. Quem não conhece os pastéis de Belém na região de Jerónimos de Lisboa? De onde eu sou natural, Lisboa, Belém, lá está, Portugal, tem uma curiosa história de uma questão de empreendedorismo, visão e sentido de oportunidade. Então vamos voltar um pouco a anterior, antes da Revolução Liberal de 1920. Era o facto de haver os mosteiros Jerónimos abrigavam muito monge e freira. A questão da prática, da logística, de tratarem das roupas, das batinas, dos lençóis, eles aplicavam a goma da questão da clara dos ovos, ou seja, a clara dos ovos era utilizada como se fosse uma goma para ajudar na passagem a ferro ou engomar os lençóis, as batinas e a roupa dos monges, padres e freiras. Só que o que acontece? Eles reaproveitavam a gema para um doce local, os pastéis de nata que eles já faziam no mosteiro de Jerónimos. Na sequência surge a Revolução Liberal, em 1920, em Portugal. E esses monges, essas freiras, esses laicos que trabalhavam dentro dos mosteiros tiveram que procurar trabalho fora, porque havia aquela questão política da República. Um desses monges, doceiro-chefe no mosteiro de Jerónimos, foi procurar emprego e no local onde foi, foi uma fábrica de refinamento de açúcar ali em Belém. O dono, sabendo quem ele era, sabendo que era um bom profissional e um doceiro-chefe do mosteiro de Jerónimos, contratou e na sequência absorveu, digamos assim, o segredo dos pastéis de Belém. E assim surgiu a primeira fábrica de pastéis de Belém após a Revolução Liberal de 1920. Estas e outras histórias vocês podem acompanhar no YouTube, foi mais uma curiosidade. Inscrevam-se, é gratuito, cliquem para as notificações, dê um like, como vocês dizem aqui no Brasil, e sigam o meu programa nas mais diversas TVs que absorvem o meu conteúdo. Então não percam o próximo episódio. Tchau, tchau!